Salve, salve, geral que acompanha o canal da Batalha da Leste, estão firmeza? Andrade que tá na voz, certo? Satisfação total, eu vim aqui trazer mais um conteúdo pra vocês e o bagulho é o seguinte, a gente vai trazer uma nova série de vídeos no canal onde a gente vai apresentar as joias da Leste, certo? São os MCs e as MCs que mais desenrolam na batalha e hoje eu vim aqui pra trocar um papo com um MC que é clássico na Batalha da Leste, certo? Quem cola sabe o moleque tem importância sinistra, mano, o vulgo dele é WM, salve, W! Salve, Andrade, tá suave, cachorro? Eu tô da hora, e você, mano? Como é que tá na quarentena aí? Tô bem, graças a Deus, se cuidando, tá ligado? É importante É isso, mano, tá certinho. Então, meu mano, a gente vai fazer uma série de perguntas pra vocês, certo? E vai ser o seguinte, é pro pessoal conhecer melhor o pessoal que cola na Batalha da Leste, que impacta realmente aqui na batalha que a gente tem todo sábado no Metro Itaquera, certo? A primeira pergunta, mano, eu queria que você se apresentasse qual o seu nome, seu vulgo, idade, de onde você vem, pá dá um salve aí pra rapaziada de conhecer melhor Salve, família! Sou ainda o Machado da Silva, conhecido como WM moro aqui na cidade de Tiradentes, extremo leste, tá ligado? Tenho 21 anos de idade E é isso, sou residente da Batalha da Leste aí, sou residente do Morcegão, do 65 e cria da Batalha da CT Também um salve pra Rússio, que é minha casa É isso, certo? Todas as batalhas de São Paulo, moleque, tá presente O bagulho é esse Mano, eu queria te perguntar, qual que é a sua relação com a Batalha da Leste, meu mano? Como você vê a sua relação com a Batalha? Mano, a minha relação com a Batalha da Leste, tá ligado? É como se a Batalha da Leste fosse uma escola pra mim Porque na escola que a gente acerta, a gente erra, a gente faz prova, a gente tira nota boa, nota ruim, tá ligado? E pra mim o que importa é no fim desse período que você aprende, tá ligado? Quando você termina a escola, quando você sai da escola, o que você aprende? Então a minha relação com a Batalha da Leste foi tipo uma escola mesmo Pô, mano, da hora, visão, da hora mesmo Leque, quantos títulos você tem da Batalha? Mano, eu tenho nove títulos da Batalha da Leste, tá ligado? Eu acho que tem uns aí que, vou ser sincero Eu não ganhei tão justamente Mas também tem uns aí que eu perdi e que também não foi tão justo Então, na balança, tá equilibrado Ah, isso mesmo, da hora, parça O bagulho é o seguinte Eu queria que você falasse um pouquinho, mano Sobre como a Batalha da Leste impacta na sua vida O que ela representa pra você E o que você vê que já impactou na Batalha Que fez ela mudar, que fez ela se tornar diferente, enfim Pode crer Mano, a Batalha da Leste, além de ser uma meta pessoal Não só pra mim, como pra vários MC Eu acho que ela impacta bastante na Zona Leste Porque ela tem, como eu posso te dizer? Ela tem uma grandeza em si própria Por carregar o nome da Leste, tá ligado? Então é uma batalha que ela vai reunir todos os cantos da Zona Leste Não é tipo uma batalha de um lugar específico É uma batalha que vai ter tanto o moleque de Itaquera Quanto do Itaim, quanto da Tiradentes Então reúne os moleque e tudo E pelo fato da batalha ter regra, tá ligado? Isso também já molda o pensamento dos MC Eu mesmo já ramelei, tá ligado? Então eu acho que é uma boa, tá ligado? Isso é uma coisa que impacta bastante No desenvolvimento, no aprendizado dos MC E, mano, é isso basicamente O resumo Não, pesado, pesado Falou tudo, mano Eu queria que você falasse também, mano Você que é residente da Leste Já teve várias batalhas lá Eu sei que é difícil até responder isso Mas qual que você acha que é a sua melhor batalha Que você fez na Leste, mano? Mano, assim, de importância Mano, a melhor batalha que eu fiz na Leste É a da Copa Hellway Que era uma final Contra o Balweb e o Menezes E a minha dupla era o Kelvin Porque nessa batalha Eu acho que não foi a batalha que fez as melhores rimas Mas ela foi uma batalha que eu não tava Não tava num momento bom comigo mesmo, sabe? Eu tava desacreditado de mim mesmo E eu consegui salvar a batalha na última rima Então, pra mim, isso foi uma coisa que contou Que eu não acreditava que eu ia ganhar aquela batalha, tá ligado? Por isso essa batalha Mas, de importância A batalha com o Mineiro Por fazer dupla com o Mineiro No aniversário da Leste, tá ligado? Isso aí foi bala mesmo, mano Pô, da hora Mineiro vive, tá ligado? Ó, mano Eu queria que você Citasse algum dos MCs Que colocam na Leste Ou das MCs Você acredita que são uma promessa do freestyle, tá ligado? Pra depois dessa pandemia aí Quando tudo acabar Com as MCs, você acha que vão voltar pesado Na bala de ser um dos maiores da Leste Quem sabe de São Paulo, né? Mano É... O Yonggi, tá ligado? É o mano da minha época Quando a Leste voltou Que... A primeira vez que eu colei na Leste Quem tava lá era o Yonggi, tá ligado? Tava o Yonggi, o gordão Então, pra mim, ó O Yonggi É o mano da minha geração Que é foda Que tem potencial Pra mim, o AJ Pra mim, dessa geração Que tá vindo agora Praticamente, assim É os mano que já tem o corre Mas que o povo tá conhecendo agora O FLP O Basque O Preto O Vini O Luan, tá ligado? E... Pra mim, assim Eu acho que esses mano É os mano, assim Que eu olho e vejo, tá ligado? Esse moleque É o moleque da hora, meu mano De verdade Eu fico feliz com esse papo, mano Tipo, assim O principal meta dessa conversa aqui É fazer com que as pessoas conheçam Os MCs da Zona Leste Conheçam sua essência Tá ligado? E eu vou pedir pra você se despedir Falando mais um pouquinho de você Tá ligado? E é isso, mano Se quiser fazer um freestyle também Fica à vontade É isso? Eu vou soltar um beat aqui Pode falar? É isso Solta mesmo Será que tá Tá dando pra ouvir o beat? Deixa eu ver Tá rolando já Tá Mas vai sair aqui Batalha da Leste Só os guerreiros e as guerreiras Que lança as rimas verdadeiras Por isso aqui é sem brincadeira Fazendo freestyle de sábado até segunda-feira Com todo mundo que encosta Sabe a proposta Sei que os mano curte As mina gosta Então é só chegar com nós Porque a Batalha da Leste vai escutar E nunca vai negar a voz É o WM dando um salve pra NASA Tô rimando aqui na casa Sou da Tiradentes Por isso eu vou rimando com todo mundo Seja no rap, no reggae ou no repente Tá ligado meu irmão? O Andrade até tá na filmagem Se liga aqui Então assiste Porque depois a Batalha da Leste vai voltar Pesada mais que o Covid Então se cuidem Usem máscara E fiquem dentro da sua casa Porque você sabe que o mundo tá perdido Não vai ter como dar um salve pra NASA É isso família Satisfação É nóis parceiro Muito obrigado Da hora pela entrevista Agora vocês estão assistindo o vídeo Vou ficar com um pouquinho Das cimas do WM na Leste Representando a gente Em desafios fora Mas representando a Batalha da Leste também Certo? É a trincheira Cê não manja na levada Eu sou pico, luar Que eu vou Espanca tu Cê é branco Fica rosinha Vou te chamar de Madimbu Aê Demorou, demorou Cê vai vendo Sua rima não vale um centavo Madimbu Minha espada é de vibrando Eu te corto em doze avos Te corta em doze avos Vagabundo Madimbu Ele vira chocolate Hoje tem na espreva todo mundo Boa Tô te voando aqui no tom Minha rima é gelada Sub-zero Que bom De um vaixão Ele chega com o O Wigio Sabe né parça Que o papo é sério Afinal dos contas Essas duas cartas Num volta do cemitério Tá entendendo como é que funciona Logo você falou do jogo Mas afinal dos contas Né meu mano Eu acho que vocês é que pagam de pouco Eu não volto do cemitério Em frente os beijos Mas se identifica Sabotando Volta do incemitério Mas o efeito Fica Aplode 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 Jesse Redondo Mas calma Arranco membro O rei Ju Mas calma Passou já de setembro Direito aqui não vai ter palpite Por que bater nessas beats Com a improvisação Se o papo é setembro Vou setembro um kit Enquanto meu parceiro Tem broncos no coração Você tá sem pressa Tudo bem meu mano Você sabe que eu tô rimando Tá sem pressa Pra ir embora Não tem problema Fica aqui apanhando Mas você não entende né mano Que ele vai morrer de infecção E nós já bate Pelo visto que esse daqui tá rimando Ele tá morrendo E pelo visto não passou Meu tiolate Não passou meu tiolate Abaste Você não entendeu Que na improvisada Uma ameaça foi detectada Outra ameaça foi eliminada Diga só A menina ou camarada Você não entendeu Por que agora O verso tá por um fio Jogou dois na lixeira É o conteúdo vazio Cala a boca mano Você tá enganado Vai vendo que eu sou avançado E na verdade Eu não me sinto agraçado Perto de você Porque na verdade Meu mano Você sabe que você é muito lesado Fala que eu sou uma ameaça Eu tô te ameaçando Você sabe que agora Fica em canto Na verdade Realmente Eu tô te ameaçando Que eu vi com o Plotuinho E você tá Charlie Santos Eu não sou Charlie Santos Meu parceiro Sou Aloysio Eu chego na voadora Ser Harry Potter Os índios da zona leste Derruba bruxo da vassoura Não importa qual que é a sua vassoura Se é a Limbo 2000 E você é meu best Pede de cheiro Pessoas verdadeiras Vai vir um barco Pede de bem geral Esse é o triunfo Mano, é nosso da vida Tá ligado Não é tu anos Aí de pé Esse é o caminhão Pede de bem geral Pede de bem geral Rô! 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 Rô!